Namastê, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, estou passando aqui rapidinho para você que me acompanha no canal, me acompanha nas redes sociais, para contar uma história super legal. É a história de um cara que estava depressivo, muito angustiado, ansioso, e ele foi lá para a Índia, procurou um monge que vivia dentro de uma caverna, e foi falar o problema dele para o monge, né? E aí ele falou assim, olha, eu estou sofrendo muito, estou com muita depressão, não estou me sentindo bem, não estou feliz com a minha vida, e aí o monge, como que você pode me ajudar? E aí o monge respondeu para ele, meu filho, medite, 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 medite. E aí ele foi embora, voltou para o país dele, e começou a seguir o que o monge ensinou para ele, a meditação. Um tempo depois, eu já estava super bem, ele voltou no monge, foi lá para a Índia de novo, foi lá na caverna, encontrou com o monge, falou assim, olha, eu vim aqui para te falar que eu segui os seus ensinamentos, comecei a meditar todos os dias, e hoje eu estou muito feliz, estou muito feliz. Você recomenda mais alguma coisa? E o monge falou com ele assim, medite, medite, medite. Essa historinha é só para falar com vocês, sobre a importância da meditação. Vou falar mais uma vez, né, porque eu sempre bato nessa mesma tecla, vamos meditar, vamos meditar, vamos meditar. E muitas vezes, nós usamos algumas desculpas para não meditar. Ah, eu não tenho tempo, eu não sei, poxa, nós temos 24 horas por dia, você não pode tirar 3 minutos por dia para meditar? Acorda 3 minutinhos mais cedo, medite, faça essa conexão. E se você não sabe meditar, nós temos muitas ferramentas, e hoje nesse vídeo eu queria te apresentar 5 aplicativos gratuitos que podem te ajudar na meditação. Então vamos conhecer esses aplicativos, essa aqui é a minha área de trabalho, e aqui ficam os meus aplicativos. O primeiro aplicativo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, chamado Meditare. Ele é totalmente gratuito, quando você entra você tem algumas opções. Fazer a meditação silenciosa, se você quiser silenciosa, basta clicar aí onde está escrito silenciosa, marcar o tempo, dar o play, veja, ele vai começar a contar, e você também pode falar, escrever aqui, como que foi a sua prática de meditação no final, e ir salvando os seus históricos. Agora, se você deseja uma prática de meditação guiada, você pode clicar aqui onde está escrito guiada, e aí você tem aqui em cima as instruções, depois 5 minutos de meditação, 7 minutos, 10 minutos. Vou mostrar para vocês, por exemplo, 7 minutos de meditação. Quando você clica, o aplicativo já começa a funcionar durante 7 minutos, e você vai ter uma meditação guiada. Olha que interessante, que inteligente, né, o pessoal que criou esse aplicativo, que é fantástico, fantástico. Eu utilizo muito, muito mesmo nas minhas práticas diárias. O segundo aplicativo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, chamado Vivo Meditação. É um aplicativo fantástico, do Monge Satyanata. Aqui embaixo você vai ter o cantinho Zen, as meditações, e também a rede social para você interagir. Se você for ali, nas minhas meditações, nos fundamentos, é totalmente gratuito. Perceba que ele tem aqui vários pontos que explicam passo a passo as meditações. É muito legal, por exemplo, quando você clica, o que é meditação? Vai aparecer... Saudações, meditador. Olha que linda as animações. Não existe o meditar certo ou errado. Explicando as meditações. E ainda tem aqui as meditações guiadas. Por exemplo, meditação energias. Você clica... Vamos meditar. Vai durar 6 minutos, ó. E o Monge Satyanata vai guiar para vocês as meditações. Você ainda tem opções de colocar aqui as trilhas, ó. O mantra ON. Barulho de natureza. Opa. Barulho de água. Ou ainda músicas ambientes, músicas bem suaves. Eu gosto de fazer com o mantra ON ou então em silêncio. Então são várias meditações. E quando você volta aqui para a página inicial, tem também algumas meditações. Tem a meditação da semana, que ela é gratuita. Tem toda semana uma nova meditação. E várias outras meditações que são pagas. O terceiro aplicativo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, chamado de 5 minutos. Ele é super simples e muito, muito prático. Quando você entra, você vai ter três opções. Meditação de 5 minutos. Uma meditação guiada, né? Que chama La Jardineira. É em espanhol. E aqui você tem ainda um espaço para você determinar quanto tempo você deseja meditar por dia. E ainda colocar um lembrete no celular para ele te lembrar de meditar diariamente. Eu não uso esse lembrete. Mas eu uso muito esse aplicativo. Por exemplo, eu venho aqui, ó. Meditação 5 minutos. Ele automaticamente vai desligar as funções do seu aparelho. E quando você clicar em iniciar, ó. Ele vai começar a tocar uma música bem suave. Durante 5 minutos. Você ainda tem a opção, ó. De vir aqui, ó. E aprender passo a passo da meditação. Ele explica, né? Passo a passo como meditar. O aplicativo totalmente gratuito. O quarto aplicativo que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, chamado Medite-se. Ele tem a parte gratuita e tem a parte paga. Mas ele, quando você vem aqui, ó, básico, introdução à meditação. Sete sessões, tá vendo? É como se fosse... O meu celular não está conectado agora. Mas é como se fosse um joguinho. Que você vai passando de fases. E cada fase tem uma meditação guiada. Muito bem pensado. Depois tem, ó, aqui tem uma novidade. Meditações avançadas, alinhamentos. Essa parte aqui de orações e mantras. Eu gosto muito. Relaxamentos guiados. Desse reflexões e também músicas para relaxar e para meditar. E o último, mas não menos importante, também não menos elaborado, é o Lojong. Eu uso ele bastante também. Tem esse elefantinho que é uma gracinha, o ícone, né? E ele tem aqui também, ó, 10 práticas introdutórias para você começar a meditar. Tá vendo? Também é como um joguinho onde você vai passando de fases, né? São práticas gratuitas. Quando você faz a primeira, a primeira já abre a segunda. Você tem aqui embaixo opções para perfil, os insights, tem o timer também. Vamos abrir uma aqui para a gente ver como que vai estar, ó. Introdução vai durar 5 minutos e a prática 20 minutos. Gratuita, ó. Olha que interessante. Opção ainda para você manter a tela ligada. E depois de um tempo ele vai desligar a tela do seu aparelho. Muito interessante, né? Sim. Vamos ver aqui a prática. 20 minutos, ó. Aqui já é a prática de meditação. Perceba que essa parte é toda gratuita. Vamos ouvir um pouquinho. Ele vai começar a guiar a meditação para você. Comece respirando profundamente algumas vezes. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Perceba o timer aqui embaixo, ó. É um aplicativo muito, muito interessante também. Claro, tem a opção paga e vale muito a pena, né? É fazer, é pagar esses aplicativos. Mas se você não pode pagar, você pode usar gratuitamente várias funções. E olha que interessante, ó. Felicidade genuína, ciência e meditação. Vídeos sobre a prática da meditação com animações muito legais. Atenção plena, que é o Mindfulness, que está muito em alta hoje em dia, né? Os tipos de meditação. É muito interessante. Você ainda tem aqui em cima artigos e citações de pensadores. Bom, agora você não tem mais desculpa para não meditar. Porque até com o celular você pode usar para fazer suas meditações. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Em breve eu volto com mais vídeos aqui no nosso canal.